Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, um vídeo diário de notícias aqui do BJ. E se tu ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. Mortal Kombat X finalmente ganhou uma data de lançamento, 14 de abril do ano que vem. A notícia foi divulgada pelo Twitter da Netherrealm Studios, desenvolvedora do jogo. A gente só não sabe ainda se essa data é pro lançamento local ou mundial. Mas ó, não foi só isso não, hein? Também foi revelado que quem fizer a pré-compra do jogo vai ter entre os personagens jogáveis ninguém menos, ninguém mais do que Goro. Aquele gigante de quatro braços destruidores e que tava meio sumido aí como opção jogável já faz um tempinho. É bem provável que depois de um tempo ele fique disponível pros outros jogadores também, né? Mas nada foi confirmado ainda. Vale lembrar que o jogo vai vir com dublagem em português e vai trazer Keno de volta pra trama. E já que eu tô falando de datas de lançamento, se liga, porque o audacioso Project Cars deve chegar no dia 18 de novembro. Pra quem ainda não conhece, Project Cars é um título ambicioso que faz parte de uma categoria dominada por games de peso como Need for Speed, Forza e Gran Turismo. A desenvolvedora já disse que pretende criar o jogo de corrida mais autêntico, bonito, intenso e tecnicamente mais avançado do planeta. Os caras tão bem ousados e pelo que a gente conseguiu ver até agora, pode ser mesmo que eles alcancem todo esse patamar que eles desejam. O game vai chegar pra Xbox One, Play 4 e PC no dia 18 de novembro e uma versão pro Wii U deve chegar em 2015. E fica ligado, hein? Porque ele já tá em pré-venda oficial e se você tiver interesse, o link tá ali na notícia. Outubro tá chegando e com ele vários grandes lançamentos, mas ó, pra quem tem Wii U, talvez o título mais esperado seja Bayonetta 2, né? Então se liga, porque a Nintendo fez uma apresentação especial totalmente focada no jogo. Essa edição especial do Nintendo Direct serviu pra trazer várias informações sobre o jogo. Logo de cara, a gente já ficou sabendo da nova roupa especial em homenagem ao personagem da Nintendo Star Fox. Ela vai garantir ataques carregados com arma e possibilidade de travar a mira no oponente. Falaram também sobre edições especiais do jogo que vão ser lançados lá na Europa. Detalhes da história do jogo e jogabilidade em geral foram revelados, além de informações sobre desafios extras e as moedas de troca chamadas Halo, que vão ser úteis pra troca de novos itens. O vídeo mostra ainda alguns detalhes do Tag Climax, modo multiplayer cooperativo de Bayonetta 2, em que o jogador vai poder apostar Halo em troca de recompensas maiores. Como se tudo isso já não fosse o suficiente, a Nintendo também confirmou que o jogo vai ser compatível com o Classic Controller Pro do Wii U, e houve a menção do tamanho da versão digital do game, que vai ser de 14.6 GB. A demo de FIFA 15 vai ficar disponível na terça-feira que vem, dia 9 de setembro, e vai contar com oito equipes. A EA Sports confirmou essa data como a de lançamento da demo, mas não falou pra quais plataformas ela deve chegar. A gente espera aí que ela chegue pra Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e PC, mas ainda não tem como saber. A prévia vai contar com oito times à disposição do gamer, além de alguns estádios novos. Além disso, as novas mecânicas e jogabilidade do game também vão poder ser testadas pelos jogadores. Todas essas informações você pode cumprir na notícia que tá aqui na descrição. E ó, lembrando aí que o lançamento oficial do FIFA 15 completo vai ser no dia 23 de setembro, mas infelizmente aqui no Brasil a distribuição começa só no dia 9 de outubro. Quem tá muito ansioso por Dragon Age Inquisition já pode ir separando um bom tempo pro game, hein? Isso porque podem ser necessárias até 80 horas pra fechar a campanha principal. Quem mandou a novidade foi Patrick Weeks no seu Twitter. Ele afirmou que jogou o game do início ao fim sem trapaça e que as 80 horas de jogo não foram suficientes nem pra chegar perto de concluir ele. Tá certo que depois dessa declaração ele disse também que o valor pode ser reduzido dependendo da habilidade do jogador e dedicação em missões secundárias. Mas isso não importa, né? Porque pelo que tá parecendo, Dragon Age Inquisition vai valer cada centavo gasto. Piratear jogos normalmente tem um preço, né? Pois é, no caso de The Sims 4 você pode ter uma surpresa bem ruim se tentar rodar a versão pajuta no seu PC. Tá, não é nada demais na verdade, né? Teu computador não vai explodir nem nada parecido. Mas a versão pirateada do The Sims 4 não vai funcionar de maneira certa. Isso porque quando um sim vai ao banheiro ou toma banho, o personagem pode ganhar um borrão de censura pelo corpo todo. E alguns usuários sofrem de uma variação ainda pior, com a tela inteira censurada permanentemente. O que muitos não sabem é que esse erro foi cuidadosamente implantado pelos desenvolvedores pra ser ativado quando o jogo fosse craqueado. O mais legal é que algumas pessoas foram postar na internet reclamando sobre o tal bug e viraram motivo de piada entre os que sabiam que o defeito era proposital. E hoje no BJ, eu indico pra vocês um artigo que fala de sete coisas que você não reparou no teaser de Resident Evil Revelations 2. Eu espero muito que vocês tenham gostado da edição de hoje, gente. Lembrando, é claro, que se ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo e dá um like no vídeo. Se já é inscrito, por favor, compartilha nas redes sociais que eu fico bem felizona, beleza? Um ótimo fim de semana pra todo mundo e até segunda-feira. E aí